Denis fica feliz por saber que Mirat apenas salvou Diyar e que não há nada entre os dois. Mas também fica zangado com Diyar, pois censura-o por não lhe ter contado o sucedido mais cedo. Quando Denis pergunta de quem é o dispositivo que explodiu, na mão de Ozan, Diyar diz-lhe que ele o escondeu. Denis diz-lhe que pode contar-lhe tudo o que aconteceu depois disso. E que não devem voltar a passar por coisas destas. Nesse momento, Mirat chega de carro, zangado, e grita com Diyar, porque não quer que Diyar se meta em sarilhos. Quando Diyar diz que estão a pensar fugir para não cansar mais Mirat, Mirat fica ainda mais zangado, porque eles não são um fardo para ele, mas sim amigos. Mirat vai falar com Denis depois de pôr Diyar no carro. Diz a Denis porque é que teve de esconder tudo e que lhe contará todos os outros pormenores quando for para casa. Estas palavras vão confortar Denis, porque está na altura de saber a verdade. Depois de ir para casa, Mirat vai falar com Denis na cozinha. Ele diz-lhe que lhe contou que eram casados para que a polícia não levasse Diyar. Mirat pedirá desculpa a Denis pelo que a fez passar e serão felizes juntos depois de muito tempo. Mirat vai finalmente confessar a Denis que a ama. Denis pedirá algum tempo a Mirat porque não pode confiar nele de imediato. Ele terá problemas de confiança por causa do incidente de Diyar e não saberá como explicar a situação a EC.